Hoje eu vou levar vocês pra surfar numa onda ali comigo, ó Ali vai ser a onda aqui em Bali E galera, olha já como é que ela funciona aqui pra descer no pico Um monte de escada E aí um dia vai tá lá embaixo esperando a gente pra fazer esse surf hoje Ó galera, aquela onda ali que a gente vai surfar, a galera remando, ó Ó lá Vamos ver O cara ficou ali em pé Eita Vamos nessa entrar aqui agora Vou entrar por aqui mesmo, acho que eu vi um cara entrando por aqui Então eu vou seguir aí o caminho dele É só esperar a série que eu acho passar e vai dar pra entrar Mais de boa Ó lá Outra onda Foi embora Entrar por aqui Não sei se tá nos melhores dias Não sei não, tenho certeza que não tá nos melhores dias Mas vai dar pra, como eu falei, é a primeira vez que eu vou surfar essa onda E vai ser a única oportunidade que eu vou ter nessa viagem Então, nesse ano, né Então eu vou aproveitar aí, ver se eu pego um de outro e vou levar vocês pra surfar comigo Então vai ser legal Vamos entrar aqui agora Deixa eu me concentrar aqui Deixa eu me concentrar aqui Aqui é tudo pedra, ó Vai colocar o calo aqui Com calma, paciência Essa é o momento certo pra entrar Parece muito com a entrada do Honda do Panamá Que eu peguei Tem que ter aí devagarinho por trás do pico Então, correntezinha aqui, ó A gente vai puxar o jalento Baixa Calma A gente vai chegar ali na galera Vamos visual Ia tá um pouquinho rasa, hein A maré tá muito vazia hoje aí pra essa onda Eu tô toda errada, né Não tem muita onda, a maré vazia E a primeira caída Vamos ver se vai dar bom Mas faz parte Deixa eu limpar vocês aqui Oito Lá quando fica borbulhando assim a água Que ele tá aqui Aqui tem pedra Tá tipo, pedra muito rasa Ali eu vou entrar, galera Não vou sentar aqui atrás do pico, né Como tem os pessoas surfando Eu vou lá pro outro lado Que é falta de educação Ficar aqui E quando vier pegar a onda Tipo, não faz sentido Porque eles já estavam esperando Mais tempo do que eu Que eu tô acabando de me entrar Então eu vou dar a volta neles Vou sentar ali Que é a onda esquerda, né Então vou ficar na pontinha da onda Olá, bom dia 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 Vou ficar aqui. Eu entrei e a gente tava nessa espuminha pequena. Por ali foi onde eu entrei. E olha que linda a praia. Um monte de restaurante aqui também que a galera vem jantar e... Inclusive tem um restaurante super bonito aqui em cima. E aqui também tem lugares pra ficar. Vou provar essa, muito pequena. Ninguém vai? Vamos ver o quanto é rádio. Tô em pé. Rádio, ó. Ela quebra aqui de lado. Deixa eu filmar um aqui. Tem pra vocês, peraí. Deixa eu filmar mais aqui embaixo. Mas... Vou filmar aqui o fundo pra vocês verem. Tô em pé. Mais um canso. Mais um canjado. E a onda cabra vai indo pra cá pra eu passar um pouquinho mais fundo. Tem que ser um pouquinho maior pra ela conseguir me puxar ali mais pro lado. Mas tá acelerado pra conhecer a onda, galera. Tinha muita curiosidade de surfar essa onda. E tá sendo legal tá aqui em final de com vocês. Vou filmar essa daqui, daqui, ó. Olha o besticário, vai. Olha! Oh! Oh! Serio! Oh! Oh, é que nós teñamos? Eu vou filmar esse vídeo. Eles estão esperando as maiores, provavelmente é porque essas pequenas não vão dar um tanto, tá bem fininha, tá um, essa onda se chama binguim, então tá um mini binguim É, esses dias pequenos assim também é bom pra ir com pouca gente, porque geralmente aqui essa onda tem bastante gente, então tá surfando assim com mais 3 pessoas, sendo legal pra num dia um pouco maior, quando eu vim outra vez, eu ter oportunidade de pegar melhor, saber me situar mais na onda Vou voltar aqui pra baixo, quando eles começarem a pegar onda, minha estratégia vai ser, quando eles começarem a pegar onda, eu vou, ó, um pouquinho, não Quando eles começarem a pegar onda, eu vou ir pra trás deles e vou, vou esperar uma boa também, você vai ser a estratégia Vamos ver Tá lento Deixa eu ver qualquer coisa aí, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá para o lado. Experimentando. Uma dica para quem vai espar em uma onda nova e fica em uma situação que nem eu estou aqui embaixo. Eu não estou atrapalhando ninguém. Os olhos que eles não estão querendo eu estou aqui brincando. Vale a pena ficar testando em várias ondas para começar a ter uma leitura da onda melhor, ter uma noção. Então a galera está ali dentro e eu estou aqui esperando as que eles não querem para poder pegar. Olha. 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 Ali na ponta daquela pedra ali é o Luardo. Depois mais para cá tem Padang Padang. Olha. 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 Espera aí galera. Olha. 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 Olha, você já voou, hein, galera? Olha, o game é que era boa, hein? Essa é bem boa. É que não se sente muito vivo. Isso é legal. Está bem vazia, bem sem a onda. É só ter cuidado. E não fazer loucura também, porque eu tenho uma experiência já bem grande com esse tipo de onda, de pedra. E mesmo assim, eu sou um pouco medrosa com a onda fundo de pedra. Então, o medo é bom pra gente ter mais atenção. Então, eu sei que a onda é mais soft. Eu não vim aqui na loucura. Eu já falei com amigos aqui da onda, perguntei. É, meu primeiro beijo foi no mar, tá pequenininho. Eu tô ali indo tranquilamente com a experiência que eu já tenho. Então, é sempre bom ressaltar aí que você que não tem muita experiência, ter sempre muito respeito com o mar, né? Com o mar, e principalmente onde é com fundo de pedra. Então, e aí, com calma, viu? Vamos voltar ali pra galera. Ó, o mar tá acordando aí, galera. Se o cara não for nesse aqui, eu vou, hein? Bom, pararam boa agora. E para vocês, chupar também é posicionamento e respeito também Então, como eu falei, eu dei a volta neles e fiquei aqui embaixo Cheguei e dei bom dia para todo mundo, falei com todo mundo Olha a tartaruga, galera Tartaruga aqui Enfim Olha essas pequenininhas, eu quero tudo isso, é bacana Obreu É que eu não posso ver onda sobrando, eu vou provar Mas pronto, tem que ter paciência, ainda mais pico novo, eu fico um pouco ali em pico do lixo Querendo pegar onda, mas vou agora mesmo, eu vou sentar lá e vou esperar Ver se eu pego uma boa, vou dar uma remada aqui agora Parar de falar um pouco com vocês Porra Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. E aí, Se inscreva no canal. E aí, 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 Mas nem tava bom. E a GoPro meio que mente um pouco a imagem, né? Não é super real. Mas aqui tá melhor do que esse dia de Uluato. Agora, assim, veio uma onda e depois, tipo, que foi, uau, vai ficar bom, vai ficar bom. Só que a gente tava remando, ela quebrou assim de lado. Então não deu pra surfar. E depois não veio mais nada. Ela corria, pra bodyboard já era impossível, ela corria tanto assim pro lado que não dava pra passar. É? A gente ficou bem no canto do, porque Uluato tem vários picos, a gente ficou bem na ponta lá da outra. Mas, acho que tem três ou quatro. Pois é, eu passei um dia que eu passei, mas tava gigante isso aí. Tava um marmão, assim, um grandão ali, muita gente pegando. Mas não muita gente. Tem um cara que entrou numa venda numa caverna. Sério? Não acreditei. É que tem uma caverna grande, mas tem uma pequenininha, assim. O cara anda bem, assim, parte lá dentro, que entra numa caverna. O cara esperou o momento que funcionou, assim, mas tinha uma venda. Ah, pra entrar, pra sair, pra sair d'água, né? Não, pra entrar, pra... Pra surfar. Pra surfar, ele ia pegar um pico mais na venda. É que nem tu falou, que tem um monte de pico lá. Aham. Eu filmo direto, eu faço esses vídeos grandes. É que é legal porque as pessoas veem como é que é mesmo estar na água. Que acha o... Eu filmei ali, tu desce. Como é que tu se chama? Gilmar. Ah, Isabella, prazer, viu? É, eu tenho um vídeo. Sim, eu vou postar agora, nos próximos dias. Você mora onde lá no Brasil? Eu moro... Na verdade, eu moro em Portugal. Portugal? É. Faz anos? Faz anos, já há seis anos. Agora eu tô entre Portugal e Canares. Eu moro ali, fico... Mas eu sou de Fortaleza, sou cearense. Eu morava numa cidade chamada Calcaia, que é na região metropolitana de Fortaleza. Um dia é a casa dos meus pais e tudo. Eu morava ali. Aí eu fui pra Portugal. Eu morava ali. Eu morava ali no Marroca. Aham. Sim. Mas aqui só... Pode passar aí, assim. No... Tem altas ondas. Olha a pena aí. É que passa. Eu vou nessa daqui Eu pego um bom Olha, subiu, hein? Coi do Minha boa, galera, é boa Vou entrar lá pra pegar mais um Aqui do ladinho pra mostrar pra vocês Virada do cara ali também Que irado Eu me amarro bem a galera pegando a zona Fico curtindo também E olha, tá rasinho Olha lá que pedra vindo Meu foi um tubinho Mais pequenininho também É esperar boa de novo, hein? Que agora eu vou botar na vez O cara ali que... Querido ali que tá de beijo Tá prendendo Esse aqui que tá do lado esquerdo Bom dia que eu deixo pra vocês, galera Ele remou... Ele... Pronto, remou na minha onda, né? Porque eu tava esperando mais tempo do que ele E eu deixei porque... Melhor evitar estresse ou... Pronto Criar uma vibe negativa na água Mas... É bom a gente sempre ficar ligado aí Do nosso tempo, tá? E... Ele tá aprendendo Então tem que... É... Ele tá aprendendo Tem que ter um pouco de noção também disso Então falta de respeito na água Boa! Vamos tubinho! Vai! Tô vindo com... Um 360, um ano Do assim que... Do girando Mas... Legal a onda, hein? Um dia maior deve ser animal, cara É... Olha, você daí também? Acho que ele não vai não Boa! 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 O seu último ano foi muito bom! Sim! Boa! 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 Vamos esperar uma... Outra boazinha Foi divertido também Foi um pequeno barro Sim Boa! Boa! Vamos lá! Cl Boa! A CIDADE NO BRASIL Não sei o que conhece, mas tem que passar o limão para uma raspada ou não? O que na GoPro? Ah, no corte? É, sim Mas eu acho que se tu comprar esses, for na farmácia e comprar o spray, acho que talvez... Acho que esse do limão é das antigas que a galera fazia Mais caído Só deu uma raspada Sim, mas é bom desinfetar porque o coral é tão vivo, né? Que... Eu viajo com um kitzinho de primeiros socorros ali, um sprayzinho de limpeza, sempre trago É, eu acho que a minha espada trouxe Então dá pra... Não sei como não deu nada na frente Tá perguntando ali do corte que ele deu ali no coral Não sei se vocês estão escutando aí a conversa dele É isso O irado é fazer os amigos lá, galera Me amarro com os picos assim com pouca gente E dá pra ter uma conversa e... E... E pra conhecer pessoas, né? E... 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 Mesmo ultar um pico de esperar A rua Porque... Tem uma diferença gigante da onda maior e das ondas pequenas aqui Nesse dia, né? Hoje tá relativamente pequena Porque pequena é relativo Pode ser pequena pra um, grande pra outro Mas pra essa onda, que geralmente as pessoas surfam É... Hoje tá pequena Pra tá bom Mas tá super divertido Vocês tão vendo aí, tem altas ondas, né? Vocês tão achando aqui umas ondas? Eu achei nos comentários Quero ver quem tá assistindo até aqui Eu vou ficar curiosa Vou filmar aqui o fundo pra vocês Vêem Vêem Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que a primeira que eu tive foi a 3 ou a 4 Então já é mais recente Tem tela atrás e na frente Que é bom Se estou filmando aqui eu consigo me ver Daqui desse lado ou do outro? Tem uma tartaruga aqui Deixa eu botar aqui Tem uma tartaruga aqui Viu pra respirar A gente vê uma boa linha aqui atrás E aí E aí E aí E aí Mas vá lá em balançando Eu vou tentar ir, já tem uns dias Mas não precisa de suel muito grande não, né? Só que vai bom lá Mas precisa de ondulação Mas precisa de ondulação Já não sei como estava, deixa eu não falar de ondulação forte Ok, tá bom Mas você pegando o ondulação ali na pedra, né? Na pedra, sim, vamos para o golpão e não pegando o ondulação lá Eu vou... Sim, sim Tem um cara ali que fica com a pedra, quase o cara ali Tem um cara ali que fica com a pedra, quase o cara ali Tem um cara ali que fica com a pedra Sim, sim Mas a ondulação é mais turma ou é mais... Ela começa turma Aí, isso de frente para a pedra Aham Aí tem uma... A ondula ali na cidade começa um pouco Ok Ok Fazia duas manobras Aham Aham Asinha com a junção, então Ok Eu pegava aqui na pedra, caça aí acabou Ahahahah Bom Esse é o... 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 Bom Esse é o... 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 Tá falando... Tá contando ali de outra... De outra onda que tem aqui perto E tava explicando aí a forma da onda Então como é que fazia, o que tinha que fazer no começo e tudo Tava ali me dando os toques É do onda aí que pode ser que eu vá gravar aí esses dias aí Tem um pouco de dias agora aqui em Bali já Então... É... Aproveitar e fazer os vídeos aqui pro... Pro YouTube e pro Facebook também Então... Aproveitar aí pra ficar na função Dos conteúdos Ai que lindo Eu fico esperando a onda de boa aqui No visual Tá Vamos ver se vocês pegam a outra unia Tá Vou ver se vocês pegam a outra unia Tá Bom galera... E quem vem pra Paris também Eu ia deixar umas coisas... Uma coisa legal pra vocês É legal ir para as outras ilhas também Tipo de... Minha viagem tem de... Um mês e pouco, um pouco mais de um mês, um mês e cinco dias E acho que se eu fiquei em Bali no total, uma semana, foi muito Porque eu fiquei nas outras ilhas, tem menos gente, tem mais coisas pra explorar também Mas se vier a primeira vez pra Bali, logicamente é irado dar um rolê Porque só nessa costa aqui já tem muita onda pra surfar E tem muito lugar pra conhecer em cima também Ali bonito, tem vários restaurantes, então é uma zona muito legal Essa zona aqui de Uluato Uluato, Padang, Padang e Binguim, né? Como eu falei, é Uluato, depois Padang, Padang e depois aqui é Binguim E aqui no meio dessa onda entre Padang, Padang e Binguim Tem uma onda chamada Impossibles, que é impossível o nome dela Porque olha, parece que dá pra passar o tubo, mas não dá Então, aí, botaram essa onda aí de Impossibles, o nome Deixa eu ver uma palocuza aí, hein Tem que ver alguma coisa aí Tem que ver alguma coisa aí E aí E aí é só uma espada é só uma espada vocês estão? não quero ir não Não vou gastar muito Parece um balanço aqui Não sei se está vindo ou não Não sei se é uma ilusão de ótica Não sei se está correndo Estou muito por ali A única Ela está correndo muito para cá Ele é simular que está o seu serviço Não sabe 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 Não verdade Uma O que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Foi? Porque a gente fica meio assim, os caras assim de milho, né? Acho que o cara achou que eu ia E me tocou Tava meio ali segurando, né? Avia a tela na hora, o cara pegou dentro de uma camiseta Devemos ir segurando Obrigado, né? Vou! Galera, vou acabar o vídeo por motivos de falta de onda Uma fletou total, galera Eu espero até sair um remando Então, pra vocês não ficarem aí na função de ver Tchau!